Olá, tudo bom com vocês? Gente, hoje tem resenha de lançamento aqui no meu canal, que são as minhas primeiras impressões do novo lançamento da Natura da linha Todo Dia. Mas antes de dar continuidade a esse vídeo, eu tenho uma observação pra falar aqui. Mas é observação da minha parte, tá gente? Eu tava analisando, né? Quando eu vi a capa da revista, eu disse, poxa, a Natura podia ter investido na propaganda do Ilia Secreto, na capa desse novo ciclo da Natura. Mas não, investiram no Todo Dia, que é um Bar Splash, né? Mas é uma observação minha, eu fiquei um pouco assim, mas enfim. Vamos ao que interessa, que são as minhas primeiras impressões do perfume da linha Bar Splash, todo dia, o perfume Flor de Lis. E eu quero relembrar a vocês que eu já estou, gente, nas redes sociais. Uhul! Então eu vou deixar aqui no meu box de informação o meu Instagram. Entrem lá, que sempre, gente, antes de divulgar um vídeo, eu tô disponibilizando pra quem me acompanha. Fica sabendo logo em primeira mão os vídeos que eu vou falar, a resenha que vai ter no canal, tá? E lá vocês acompanham o meu dia a dia, meu cotidiano, tá bom? Fico muito feliz. Entrem lá, acessem que já está, né? Tem o quê? Tem mais ou menos uma semana que eu tô com o Instagram e já está bombando, estou bem feliz. Mas entrem, quero ver todo mundo lá, curtindo, comentando, que lá a gente conversa muito. Então vamos lá, gente, deixa eu pegar aqui. Peguei essa amostra aqui com a minha supervisora da Natura, me cedeu para que eu testasse o Flor de Lis. Por sinal, eu já testei um perfume Flor de Lis, só que da Marrogani. Maravilhoso! E eu vim dizer aqui se é esse da Natura tão bom quanto, né? Então vamos lá, que eu vou falar as notas dele pra vocês. E o que eu achei do perfume Flor de Lis da linha Todo Dia da Natura. Então vamos lá. Lembrando, se trata de Bar Splash, ou seja, não vão exigir ótima fixação e ótima projeção, porque são perfumes considerados pós-banho. Muita gente tem reclamado lá no meu vídeo de Aguinhas de Chuchu da Natura, porque as pessoas estão colocando muito em ênfase a linha Todo Dia. Sem lembrar que se trata de Bar Splash e Bar Splash, né, gente? É Bar Splash. Então vamos lá. As notas de saída são Bergamota e notas verdes. As notas de coração tem Flor de Lis e tem Jasmine. E as notas de fundo são notas aquáticas. Agora, gente, nada mais é o Flor de Lis do que um floral verde. Logo que eu passei, eu sinto muito, gente, parece que eu tô numa floresta. É a sensação quando eu passei esse perfume na minha pele. Só que logo em seguida começa a entrar a Flor de Lis, que nada mais é do que o floral verde. Ou seja, une a saída notas verdes com o floral da Flor de Lis, que já é uma flor, que tem aquele cheirinho meio de folha, folha molhada, esse tipo de coisa. Só que se torna um perfume aquático, bem leve. Então vocês já viram tudo. Se a linha Todo Dia e Muita Gente já reclama que é água de chuchu, esse é um perfume pra quem não gosta de perfume forte. É um perfume pra pessoa se sentir bem e não pra agradar quem tá em volta, gente. Porque às vezes nós usamos perfumes pra nos sentirmos bem e para que quem esteja do nosso lado consiga sentir. No caso do Todo Dia Flor de Lis, é para você somente se sentir perfumada e está se sentindo bem. Não é pra agradar ciclano e beltrano, tá bom? Porque ele não tem uma projeção boa, ele é rente à pele. E a fixação dele na minha pele foi de duas horas. E a projeção dele na minha pele, eu sentindo, sem precisar cheirar a pele, o braço, qualquer coisa, foi de 30 minutos. Então por ele ser um perfume com uma pegada verde, aquática, ele não tenha fixado muito bem na minha pele. Mas como eu disse pra vocês, se trata do quê? De um body splash. Quando eu testei, eu fui de mente aberta. Não vou exigir alta fixação e nem alta projeção de um body splash. Então é isso, gente. Mas é aquele tipo de coisa. Tem que sempre experimentar. Cheguem com as suas revendedoras, suas amigas que trabalham com a Natura e peçam Fulana, Beltrana, quero comprar uma amostra do Todo Dia que eu quero experimentar antes de comprar as cegas. Aí sim, se vocês gostarem do cheiro e do tempo que vai fixar na pele de vocês, se joguem de cabeça porque é um cheiro super pro verão. Super dia a dia, bem fresquinho, principalmente pras pessoas que curtem cheiros mais aquáticos, perfumes aquáticos com floral verde. Vai se encantar com flor de lis da Natura. Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.